Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Que, 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 que é isso? Ah, peraí, por que que, como é, por que que eu tô assim? Ah, isso aqui é um parquinho! Meu Deus do céu, tem balanço, tem, tem caixinha de areia! Meu Deus, eu vou pular, eu quero, eu vou, eu vou, eu vou construir um castelo. Peraí, isso aqui, isso aqui é o escarregador. Ah, meu Deus, que legal, que legal, que legal, que, que, que... Ah, meu Deus, peraí, aquilo que eu tô fazendo que é uma coxinha! Ah, eu vou comer, eu vou comer, eu preciso comer essa coxinha. Meu Deus, essa coxinha é gigante, essa coxinha é maior que eu! Nossa, que, isso aqui é jogo legal! Peraí, não tem ninguém, eu acho que eu vou roubar. Ah, melhor não, eu não conheço nada daqui. Ah, tem piquenique, mas não tem ninguém aqui. Cadê todo mundo? Tá, não importa. Ah, eu preciso ver o que que tem aqui, nisso aqui. Eu nem sei onde é que eu estou. Cinema, cinema? 3D? Por que que tem um gato preto aqui na foto? Ah, isso aqui é pipoca! Ah, eu quero uma pipoca! Ah, tá, eu não sei como é que pega a pipoca, mas... Que que é isso? Ah, que legal! Meu Deus, que que é isso? Nossa! Eu sou o Batman, o cavaleiro das trevas? É melhor eu sair daqui, eu não quero ser abduzida por ninguém, eu não quero, eu vou sair daqui, vai que isso aqui... Eu não confio. Ah, mas o que 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 é esse negócio aqui? Hum, deixa eu entrar... Ah, tem um fantasma aqui. Tá, deixa eu ver o que que acontece. Ah, eu estou andando de... É um carro! Meu Deus, eu posso andar de carro! Meu Deus, que louco! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ah! Meu Deus, eu estou no mar! Eu estou no mar! Eu estou andando de carro no mar! Que demais! Ah, que legal! Eu posso andar de carro no mar! Peraí, peraí! Isso aqui é coco! Eu amo coco, eu preciso... Nossa, isso aqui é muito legal! Ai, eu quero entrar numa casa dessas. Mas será que ninguém vai... Ah, acho que não tem ninguém aqui, ninguém vai ver que eu estou entrando. Ah, olha o tamanho desse sofá! Meu Deus, mas essa escada aqui, eu acho que eu vou cair, eu vou cair! Meu Deus! Ah, e o que que tem lá pra cima? Não acredito! Isso aqui é um chuveiro! Eu vou tomar banho! Eu quero tomar banho de Nutella aqui nesse chuveiro. Nossa, que legal! Dá de me... Será que... Será que dá de ir pro lado da janela? Ah, eu sou muito cabeçuda mesmo! Que legal! Eu quero essa cama pra mim! Eu quero dormir lá em cima! Ah, que legal, que legal! Aqui dá de ver o mar! Dá de ver tudo! Olha o céu! Ai, meu Deus, eu caí! Meu Deus! Meu Deus! Eu caí! Ah, meu Deus! Meu Deus! O que que... Mas, o que que é aquilo ali? Aquilo ali na frente? Isso aqui é um... Um monstro? Uma comida? Eu não sei! Eu vou tentar subir! Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu tô... Ai, meu Deus! Eu caí! Não, 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 não! Tá, tá! O que é isso aqui? Ah, é água! Nossa, eu sei nadar! Eu sei nadar! Não acredito que eu sei nadar! Ah, que legal! Eu sou um peixe! Eu sou um tubarão! Eu sou... O Nemo! Ah! Meu Deus! Banco! Eu vou roubar esse banco! Ah, tá pensando o quê? Ah, não tem dinheiro! Olha ali, olha ali, olha ali! Tem moeda! Ah, não! O, o, o... O que é isso aqui? Deixa eu pegar tudo isso aqui! Deixa eu vazar daqui! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou pegar esse carro! Meu Deus! O que que... Ih, mas cadê a menina ninja? Será que a menina ninja não mora por aqui? Ai, ai, cadê a menina ninja? Acho que a menina ninja não vive por aqui! Meu Deus! A aeroporto! O que que é isso? Aeroporto? Texas? Japão? Rio de Janeiro? O que que é isso? Eu vou entrar pra ver! Nossa, que legal! Eu tô numa cidade... Tipo, do nada eu passei por essa cidade! Nossa, esse... Esse... Esse aqui... Esse aqui é muito legal! Muito legal! Eu vou escalar esse morro! Será que isso aqui é um vulcão? Será? Ah! Meu Deus! Olha, o que que é isso? Isso aqui... O que que é isso? Ai, eu não sei! Que estranho! O que que é isso aqui? Essas casinhas pequenininhas! Eu vou entrar em uma... Eu vou entrar em uma... Que legal! O que que é isso? Isso aqui... Ai, meu Deus! O que que tá acontecendo comigo? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu morri? Como assim? Meu Deus! Tá... Ah, meu Deus! Que jogo estranho! Eu vou entrar pela janela e vou roubar uma coxinha! Ah, mas eu vou pegar... E se eu... E se eu... E se eu pegar isso aqui e dirigir? Eu vou dirigir! É, eu vou dirigir... O orfanato! O que que é isso? O tanto de camas! Eu acho que eu vou... Eu vou dormir aqui! É aqui que eu vou dormir! Aqui no orfanato! Eu quero dormir aqui! Eu vou morar aqui no orfanato! Peraí, peraí! Que tem um andar! Tem um andar! Ué! Olha o tamanho dessa pizza! É tudo minha! Eu vou... Eu vou... Eu vou pular em cima da pizza! Tut, 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 tut! O que que é isso? Um computador? Ah, deixa eu usar isso aqui! Nossa! Que... 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 Que vídeo legal! Eu gostei! Eu acho... Eu vou... Eu vou... Será que dá de se inscrever? Eu vou clicar aqui... Eu me inscrevi nesse canal! Esse canal é muito legal! Meu Deus! Eu acho que eu vou lá falar pros meus amigos se inscreverem também! Ah, eu tenho que correr lá! Mas... Eu tenho que sair daqui primeiro, né? Ah, eu vou tentar achar uma forma de sair desse lugar! Ih, gente! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado aqui! É um vídeo bem aleatório que eu fiz aqui no Kogama! Gente, essa é a Menina Louca! Pra quem não conhece, eu já tenho dois episódios dessa série! E, gente! Eu espero que vocês tenham rido muito aqui! E se divertido! E se vocês querem mais episódios da Menina Louca! É só vocês comentarem! É isso! E fui! Tchau!